Fala galera, boa tarde! Espero que o audio esteja funcionando muito bem. Hoje eu vou jogar de novo, né, na série do Sobrevivendo na Floresta. Isso mesmo. Eu acredito que eu joguei, foi na sexta-feira. Não tenho muita certeza. Olha o que acontece, vamos dar continuidade. Finalmente, como eu tinha comentado, acho que ontem, já cheguei no centro da Craftelândia, que já é o outro servidor. Finalmente consegui terminar a pista que dá acesso à mansão da floresta até o centro, quando a galera nasce. Então, está tudo certo. Mostrei as casas, uma das casas que eu fiz, que ficou muito fofa, que é do primeiro vilarejo, quando vamos saindo do centro, endireço à mansão da floresta. E voltando para cá, para o servidor da série Sobrevivendo na Floresta, e aqui estou, dentro de um buraco. Vitinho, olá Vitinho, bem-vindo e um salve para você que está chegando aí. Vamos já já sair, galera, para podermos explorar lá em cima. Sim, deixa eu ver aqui. Como eu não sei muito jogar no controle da Razer, então vou passar um pouco de vergonha, mas vocês são bem amigáveis. Ah, o que é que eu estou precisando? Das lanternas. Preciso de lanternas, porque eu preciso... ligar aqui, né? Deixar o negócio aceso, que a coisa está a fogo. Bom, deixa eu botar aqui, LT Left, aqui, beleza. Vamos quebrar um bloco. Ainda não achei ferro, então está fogo aqui, viu? Eita! Olha o ferro! Olha só quem está aqui, o ferro, galera. Finalmente! A galera que for nascendo vai nascer bem em cima de onde eu estou, então sejam compreensíveis. Sim, aqui para pular. E agora? Espera aí. Ah, letra A. Amei, ferro, maravilha. Quando eu subir, eu já vou subir ostentando riquezas, né? Que eu sou dessas. Esse é o episódio 2 da série. Eu pretendo construir uma linda mansão lá em cima de madeira, né? Para podermos brincar. Ai, por que ele está tão baixinho? Ah, beleza. Pronto. Ai, essa magoou, hein? Bom, já que a coisa está difícil, então vou fazer do jeito mais fácil. Deixa eu só olhar para cima, é aqui mesmo. Não, é para trás, né? É aqui. Então, eu vou quebrar bloco. Espera aí, deixa eu pular. Vamos lá. Quero chegar logo no topo. Oxe, por que está tão escurinho aqui, hein? Ah, tamparam bloco a caverna. Foi podre para a minha carreira. Mas vamos lá. Eba! Finalmente, galera! Uhul! Sim, a minha versão é 1.2.8. Um salve para a galera que está chegando, viu? Mil desculpas. Esse hebdo é muito fofo, porque ele é... Ih, rapaz, tem um cidadão aqui me seguindo. É isso mesmo? Não? Preciso fazer uma casa fofa. E agora? Deixa eu ver. Vou lá em criação, que é o X. Vou pegar essa linda espada maravilhosa. Irei inseri-la aqui. E vamos lá eliminar esse fofíssimo. Espera aí, não é aqui? Toma aí! Uhul! Logo de primeira, hein, galera? Olha, como vocês podem ver, eu vou jogar super na honestidade, como fala a minha irmã, nesse servidor. E vou sair quebrando os blocos, tudo certinho para fazer uma casa. Inclusive, vou também não ativar as coordenadas. Tentar achar o redstone para fazer a bússola. Tudo do jeito como é que seria na sobrevivência. Então, por favor, galera, se puder entrar, será maravilhoso. Eu gosto demais de interagir com vocês. Acho super engraçado. É muito divertido, inclusive. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para dar um salve para o meu povo, né? O que vocês merecem. Sim, um salve para... Yfussi. Para Gifantone, é? Acho que a minha bicha não está muito legal, não, viu? Minha versão é 1.2.8. Se puder entrar, sinta-se à vontade. Conto com vocês aqui. Bom, preciso fazer uma linda residência. Opa, tem um... Ai, minha gente, corre! Corre, galera! Valei-me! Aqui! Ui! Corre, minha... Foi triste essa! Isso é o que dá quando você não sabe usar, viu? Um controle... E agora, onde é? Onde é o ponte? Espera aí, deixa eu acertar aqui os comandos para não passar vergonha. Gustanobe47, bem-vinda! Tá, aqui é para atacar. Vamos lá. Bom, na minha linda residência, teremos aquele rapaz. Ops! Vai, mulher! Eita, bem na hora que mata... Sim, deixa eu pegar a espada. Vou lá no X. Dá um X! Uh! Coloca ela logo aqui embaixo. Clicar em voltar no B. Selecionar a espada. E vamos dar uma tacada nesse rapaz. Aê! Uhul! O que é que eu preciso agora? Agora, eu preciso também de... Preciso erguer essa casa, na verdade, porque ela está muito feinha, viu? Como é que eu vou fazer isso? Preciso fazer uma casa decente. Deixar a porta aberta. Pensar aqui. Eu posso fazer uma varanda nessa parte, né? Isso mesmo. Aproveitar que está chovendo. Eu não quero explorar muito, porque senão eu vou me perder. E eu não ativei as coordenadas. Então, vamos fazer a casa. Lar doce lá. Vou gastar muita madeira, já observei, porque eu quero fazer uma casa decente. Pegar essa pedra daqui. Não, essas daqui. É pedregulho, né? Isso, pedregulho. Quem quiser entrar para ajudar, viu? Sinta-se à vontade. Bom, vamos lá. Fazer aqui. Uma linda varanda. Botar mais em cima. Gente, tem o Guilherme no jogo e eu não vi. Ah, que pena. Eita, cai logo no buraco. Tanto lugar para a pessoa cair. Quero fazer uma casa bonitinha. Mesmo que não seja com as melhores madeiras, com ferro ou com diamond. Mas eu quero que ela fique fofa. Ops, eu acho que eu errei aqui o bloco. Isso é o que dá, viu? Jogar sem ter o costume. No controle. Usar. Qual é usar? É left, right. Isso. Seleciona o pedregulho. Pronto. Eu acho que agora vai. Temos alguém no jogo. Só que eu não sei onde as pessoas estão nascendo. Por quê? O servidor está um pouquinho diferente. Está chovendo. Aí fica difícil. Ah, esse mapa é ótimo. Ele é... É de neve. E é massa demais, né? Jogar com o mapa de neve. Ah, olha só quem está aqui. E... Olha o look da pessoa, minha gente. Olha a cara da riqueza. Super deslumbrante. Eu não sei. Que azar é esse? Que toda vez que eu estou jogando, sei lá no instante, tem 15%. Então vamos ter que ser rápidos na construção aqui da casa. Temos... Abra Pokémon. Olha só. Passada, menina. Quem não for inscrito lá no YouTube, já faz a inscrição, né? Para a gente chegar nos 100 inscritos. E dar tudo certo. Alguém escreveu num idioma um pouco diferente? Não sei se é sinistro adicional ou simplificado. Fica aí a reflexão. Bom, o que é que eu posso fazer? Preciso fazer escadas, né? Ops. Sobe, Claudia. Isso. Preciso de lindas escadas. Para ir lá para cima. Fazer a casa. Menina, que vergonha, viu? Estou quase tocando na tela. Japonês. Não era nem sinês simplificado, não era nem sinês tradicional. Era japonês. Eu errei o japonês. É muito azar. Toda vez que eu vou jogar. Gifatone. Acontece isso. É triste. Menina, é fim de carreira para a pessoa, viu? É triste. Estou tentando clicar ali um coração para o rapaz, mas eu não estou conseguindo. Já sabe, né, galera? Dentro de 15 minutos, no máximo, eu vou estar encerrando aqui a live para botar o celular para carregar. Vou dar um passeiozinho no shopping, que eu mereço. E fazer uma surpresinha para meu amado. Eita, peraí. Como é que eu vou selecionar o negócio aqui? Ah. Não. Peraí. Left. Um salve para Gifatone. Com certeza. Você que está aí firme e forte. Na live. Um salve para quem também? Um salve para Jeze Black. Um salve para Abra Pokémon. Tô tentando botar Corações aqui, mas tá fogo, hein? Mas é Corações para você. Não ligue, não. Sim, já vi que a escada ficou um pouco difícil. É... Oh, é do mal. Jeze Black, você deu uma tacada na minha humilde pessoa. Estou arrasada. O amigo entra na casa e não fecha a porta. De repente, vai entrar já, já. Um lindo coisa. Só um momentinho. Vigame, olá. Boa tarde. Bem-vinda. Firme e forte aqui no time. Galera, eu não estou olhando muito para quem está entrando. Mil perdões, viu? Mais um salve para vocês. Vigame. Eu lembro de você, Vigame. Eu acho que eu estava te seguindo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não lembro. Você era uma das pessoas que eu estava seguindo. Cedova. Eu acho que alguém explodiu, viu? Foi fogo. Vou até dar uma olhadinha já, já. Zé Pequeno foi morto por uma aranha. Mas uma explosão desse tamanho... Não entendi aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Só me dar um ok. Temos Nutella. Só docinhos aqui. Abra Pokémon. Não sabe falar português. Ok. Você fala inglês? Vamos ver se pelo menos em inglês ele sabe falar, né? Eita, e agora? Espera aí. Como é o babado. Aqui. Pronto. Eu acho bom fazer de três partes aqui. Aí eu faço uma escada. Eu não sei que inspiração foi essa. De arquitetura e engenharia que bateu em mim para fazer casas. Dá uma empolgação, minha gente. Principalmente quando você vê que a casa está fofa. Fiz uma no outro servidor. Uma não. Fiz algumas. Fiz algumas. Ficaram lindas. Mostro depois para vocês. Já mostrei no outro vídeo lá no YouTube. Mostrei a amarela. Fiz uma rosa e uma vermelha agora de manhã. Realmente ficaram a cara da riqueza. Temos pessoas na festa. Um salve para vocês que estão aí. Entrem no servidor para jogar conosco. Não se preocupe. É a galera que estiver com saudade do servidor. O que é que está dizendo no meu servidor que está impedindo de entrar? A versão é 1.2.8. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha novamente. Eu vou abrir o motivo de não estar conseguindo. Já já vou abrir o outro servidor. Eu vou pelo menos abrir para ver como é que está a situação e vocês tentam entrar. Então vamos fazer assim. Eu vou encerrar essa live. Que está um trabalhão para jogar nela. E eu sei que ela está descarregando. Mas eu vou botar aqui o link do YouTube para vocês se inscreverem. Bia está mexendo aqui. Dê só um momento. Sim, eu vou gravar. É, é bom. À noite até dá para gravar, viu? É que ontem eu não gravei. Eu até prometi que ia gravar uma live à noite. Mas o que foi que aconteceu? À noite o Minecraft...